Querida Cumprir o juramento Num gesto apressado Você com alguém se casou Eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo É uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finja que está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio toca A nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo Esconda no quarto E chore seu branco sentido Depois disfarçando Abrace seu marido Não deixe que os olhos Contem seu segredo Amor Amor E quando no rádio toca A nossa canção Você foi o amor Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo Que me aconteceu Se ele estiver por perto E você sente medo E você sente medo Se esconda no quarto A nossa paixão A nossa paixão proibida Amor Muito prazer 40 anos Do Teodoro e Sampaio Coisa boa Vocês participando com a gente Nos 40 anos Você que conhece a luta O trabalho Sei, é verdade E você é um Tel Você é um exemplo Na nossa classe Na nossa música sertaneja O trabalho que você Faz a vida toda Incansável Obrigado E sempre com sucesso Eu admiro muito você Seu trabalho E você ao lado Dessa maravilha Que é o Sampaio Obrigado Olha A gente não tem palavras Pra agradecer Porque vocês estão Sempre junto com a gente Isso O convite que a gente faz Para os programas Vocês estão Sempre vai nos programas Agora 40 anos do Teodoro e Sampaio Matou Grosso e Matia Que coisa boa Parabéns pela linda história Por tudo que vocês fizeram E fazem E ainda vão fazer Pela música sertaneja Deus quiser Obrigado Muito obrigado Todo sucesso do mundo Neste TV Obrigado mais uma vez Viu, cara Falou, até Falou, irmão Com Deus E vamos que vamos Costuma com nós Boa demais Uh Boa demais 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 Obrigado.